Música Boa tarde, começa agora mais um Lincebraio. No programa de hoje, vamos falar sobre a pesquisa realizada pelo SEBRAE, que aponta que 57% dos empreendedores consideram que manter a renda e ter independência financeira são os dois principais benefícios de ser dono do próprio negócio. Estamos aqui com a analista Mariana Sussati para comentar esse cenário. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Mariana. Mariana Sussati, obrigada. Para quem está pensando em abrir um negócio nesse momento, o que é importante observar? Os primeiros passos, se você quiser. O primeiro ponto, Patrícia, é ter uma ideia de negócio. Pensar em uma área de atuação no qual o empreendedor tem interesse ou até mesmo uma afinidade. A segunda questão é iniciar uma pesquisa de mercado, justamente para fazer o levantamento de todos os recursos necessários para colocar o projeto em prática e, mais do que isso, analisar a viabilidade. É importante destacar que, através da pesquisa, é possível definir o público-alvo, analisar como os concorrentes atuam, quem serão seus fornecedores, parceiros, estimar o valor de investimento necessário, considerando que o lucro não é imediato. Então, planejamento é vital. Através desta busca de informações, é possível elaborar o plano de negócios e, a partir daí, iniciar esse processo de abertura da empresa. Quanto ao empreendedor procura o SEBRAE, é importante que ele tenha uma ideia em mente, um negócio um pouco estruturado, ou ter alguma ideia de ajuda? Olha, Patrícia, o SEBRAE disponibiliza atendimento para cada estágio e perfil de empreendedor. O que seria interessante é o empreendedor ir a ter o SEBRAE, entrar em contato, seja de forma remota ou presencial, para que nós possamos aplicar um diagnóstico empresarial, que é o cheque da empresa. Desta forma, é possível fazer uma avaliação, tanto do conhecimento, como do momento empresarial, e, assim, orientá-lo de forma mais direcionada. Tá bacana. E quais os produtos do SEBRAE disponibiliza para quem está começando o seu negócio agora? Patrícia, com a trilha de aprendizagem, que será o resultado mediante a aplicação de check-up, nós teremos um roteiro com os cursos mais apropriados para quem é um empreendedor. Porém, agora, o que eu destaco é a oficina presencial, começar bem, empreendedorismo, o que vai ajudá-lo a despertar essas características empreendedoras, a conhecê-las e colocá-las em prática. E temos também um curso a distância, que se chama Invista de Manejamento, o que dará um bom embasamento para pesquisar no mercado e elaborar o plano de negócios. E, por último, eu deixo aqui uma dica, que são as cartilhas do SEBRAE, ideias do negócio, com temas variados que poderão servir de base para começar a sua inserção no mercado em termos de empreendedorismo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela sua participação, é importante reforçar que o SEBRAE possui 33 escritórios regionais, falhados pelo Estado, com analistas e com consultores de prontos para ajudar quem precisa. Outras dúvidas também podem ser esclarecidas pelo nosso 0800 570 0800. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. O link será em maior de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti